Para fazer a análise da imagem, a gente vai utilizar o histograma, que é bem semelhante ao do Adobe Camera Raw e também ao do Lightroom, mas a gente também vai utilizar outras ferramentas, como a mostragem de cor e o painel canais. Então, vamos ver cada uma das opções que a gente tem para fazer primeiro a análise da imagem. Então, a gente vai abrir aqui o Window, Janelas, e a gente vai trazer aqui as janelas Histograma, que já estava até aberto aqui no cantinho. Eu também quero o painel de Informações, que agora ele ficou aberto aqui embaixo. Então, esse daqui é o de Histograma, que eu sem querer tirei da paleta de ferramentas. Mas esse daqui é o de Histograma e esse aqui é o de Informações. E aqui a gente também tem o painel de Canais, que eu vou colocar aqui atrás o de Camadas para ficar mais fácil de enxergar. Então, eu tenho aqui camadas e tenho aqui canais. Muito bem, a gente vai ver esses painéis no decorrer dessa aula. Começando pelo Histograma. No Histograma, a gente consegue ver quantos pixels a gente tem na imagem de acordo com cada área tonal. Então, de baixo para cima é um gráfico de quantidade. Quanto maior, maior a quantidade de pixels. E da esquerda para a direita é um gráfico de luminância. Então, aqui vai de zero de luminância até 255, por exemplo, numa imagem 8 bits de cor. Quem já assistiu ao curso de imagem digital aqui do portal entende. Se você não assistiu ainda, eu aconselho você a assistir para entender um pouco mais sobre esses quesitos técnicos da imagem digital. Então, aqui está zero. Aqui 255 seria o escuro. Vamos colocar aqui um E de escuro. E aqui um C de claro. Então, do escuro ao mais claro. Além disso, a gente pode ver pelas cores os canais de cor. No caso, a gente está trabalhando com uma imagem RGB. Na dúvida, confira ali no cantinho. Essa imagem está em RGB, vermelho, verde e azul. Então, são três canais para montar essa imagem. E desses três canais, a gente consegue ver que o canal vermelho está mais para trás. Entre eles tem o azul, que a gente consegue ver por isso está magenta. E o mais alto é o verde, que é entre o verde e o azul. Então, a gente tem um deslocamento aqui do canal vermelho. Outra maneira de a gente avaliar isso é vindo aqui no Instagram. no menu do histograma e pedindo que a gente quer ver todos os canais. Abrindo aqui todos os canais, inclusive eu vou pedir para os canais aparecerem coloridos. Você consegue ver aqui separadamente vermelho, verde e azul. A gente consegue ver como o vermelho está mais para frente do que o verde, que o azul. Aqui, nas áreas mais claras, ele está mais para trás do que o verde, que o azul. Então, aqui no centro, alguma parte da imagem tem um destaque para o vermelho. Aqui nos meus tons, o que faz muito sentido, porque é os tons de pele. Em geral, esses tons de pele vão puxar mais aqui para o vermelho. Mas na área mais clara, o vermelho está para trás das outras cores. Bom, então essa é uma das maneiras de a gente analisar a imagem. A gente também pode pegar uma ferramenta de seleção para fazer análise no histograma por áreas. Então, eu posso pegar aqui a ferramenta de seleção e analisar somente essa área. Nessa área, eu consigo ver que eu tenho uma predominância de azul e verde e pouco vermelho. Aqui a gente consegue ver também, é verde na sequência azul e pouco vermelho. Então, esse fundo aqui que deveria ser branco está bem longe de estar branco. Se a gente olhar aqui na pele do bebê, a gente tem aqui uma predominância do vermelho, depois o verde, depois o azul. Isso está correto para ação de pele. Embora tenha algumas manchinhas aqui meio verdinhas, que nem aqui no bracinho dele, a gente consegue ver que visualmente ele cai para um amarelo. É uma mistura de verde com vermelho, que dá amarelo, o azul que está lá embaixo. Deveria descer aqui um pouquinho mais o verde em relação ao vermelho, para que ele fique mais avermelhadinho. Aqui no cabelo, os tons mais escuros. Aqui os tons mais claros. Aqui meios tons. Então, a gente consegue analisar cada uma das áreas da imagem e onde que ela cai no gráfico e o balanço entre o verde, vermelho e azul. Outra maneira de você ver os canais também, eu vou só tirar minha seleção, vim aqui em Select e Deselect. E outro canal para a gente ver as cores também é pelo painel Channels. Aqui você pode ver quanto de informação que você tem de azul, de verde e de vermelho. A gente consegue ver como tem mais informação verde do que vermelho nessas áreas mais claras. Então, não há um balanço homogêneo. Aqui também entre o azul e o vermelho há uma diferença. E é também na pele, mas na pele faz sentido. A gente vai ter mesmo mais vermelho, por isso que ele está mais claro. Depois, a gente vai ter o azul e o verde. O azul é o que menos vai ter, porque é o que está mais longe dos tons de pele. E daí, o último local, onde eu também acho interessante fazer leituras das informações de cor, é pelo painel Info. A primeira coisa que você vai fazer aqui no painel Info é abrir essa caixinha, vir aqui em Opções, e nas opções do canel Info, eu aconselho que você coloque na primeira coluna as cores atuais do seu projeto e na segunda coluna um espaço de cor que você goste de trabalhar. Pode ser CMYK, caso eu vou trabalhar com impresso, pode ser HSB, se você prefere utilizar aqui pelas informações da composição de cor ou qualquer outra variação que você achar interessante. No caso, eu vou colocar aqui HSB. Aqui são as unidades de medida do projeto, que estão em centímetros, e que outras informações adicionais que eu gostaria de ver, eu vou pedir para ver o espaço de cor e o perfil de cor, além das dimensões do arquivo. Acho que é basicamente isso. Clico em OK, e ele está dizendo, esse projeto é um sRGB, então ele é RGB, 8 bits, essas são as dimensões dele, aqui o peso do arquivo, esse arquivo está bem pesadinho, e aqui são as informações RGB e HSB, da onde meu mouse estiver. Então, eu consigo parar o mouse em um pedaço e ver, eu tenho 236 de verde, 230 de azul, 223 de vermelho. Então, eu tenho mais verde do que vermelho, preciso ajustar esse balanço. Na coluna do lado, eu consigo ver que está em 153 graus, caindo lá mais ou menos no oceano. Tem 6 de saturação, então tem um pouquinho de saturação, branco deveria ser próximo de 0 de saturação, ou 0, se fosse branco bem puro, e brilho está em 93%. Se você quiser ver várias áreas da imagem, daí você vai utilizar aqui a ferramenta de amostragem de cor, então a Color Sample Tool, e aí você pode clicar em algumas áreas da imagem, e você vai ter uma amostragem dessas áreas. Então, eu fiz aqui 6 amostragens, e eu consigo ter um comparativo. Ali na parte que está mais à esquerda, aqui mais claro ainda, na parte de cima está mais claro, mas aqui mais à esquerda, a gente consegue ver que tem maior predominância do verde, aqui também maior predominância do verde, aqui também, e em geral, nessa parte mais clara tem mais predominância no verde. Eu vou dar um Clear All, agora eu posso fazer análise, por exemplo, da pele do bebê, que tem que ter mais predominância do vermelho, e depois do verde. Então, vermelho, depois verde, depois esse, vermelho, verde, azul, vermelho, verde, azul, está mais ou menos dentro do que se espera para o tom de pele. Então, sempre que você quiser fazer análise de um pixel específico, basta passar o mouse sobre a tela e ver ali em cima, e se você quiser fazer uma análise de várias áreas, utilize aqui a ferramenta de amostragem de cor, e clique nas áreas que você quer ter leitura, aqui do ladinho. É importante ressaltar que conforme eu faço o tratamento de cor, eu vou voltar aqui para o painel camadas, e aplicar um tratamento de cor, por exemplo, aqui eu vou aplicar um preto e branco, você vai ver aqui na esquerda as informações originais antes de chegar na camada selecionada, e os valores resultantes. Então, a gente consegue ver como ele pegou e transformou a imagem em preto e branco, deixando aqui todas as informações de RGB neutras. Quando elas são iguais, você tem um tom neutro, como qualquer tom da escala de cinza, desde o preto até o branco, ele é um tom neutro. Então, a gente consegue ver que ficou tudo igual. Antes não era, e daí depois ele fica tudo igual.